E que meu coração, unido ao teu, vá voando, voando pelo céu, naquele louco e etéreo voltear. Que a luz da lua, a degolada errante, como sobra um imenso diamante, eternamente andemos a valsão. Tempo pra céu, amor, flores do sol, portal do amanhecer, rosa carmim, tarde sem fim, reencontrar sonhos em tons azuis. Sons de clarim, vindo do olhar, coração que reluz. Tempo pra céu, amor, flores do sol, portal do amanhecer, rosa carmim. Tarde sem fim, reencontrar sonhos em tons azuis. Sons de clarim, vindo do olhar, coração que reluz. Atenção! 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 Uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, fim do caminho, no rosto desgosto, é um ponte sozinho. É um esteta, é um prego, é uma ponte, é um conto, é uma ponte, é um ponto. É um pingo pingando, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. A luz da manhã, é um tijolo chegando, é a linha, é o dia, fim da picada. Garrafa de cana, nos tilhaços da estrada, é o projeto da casa. É o corpo na cama, é o carro em que sabe, é a lama, é a lama. Passo, ponte, sapo é um marrão, é écho de mato na luz da manhã. São as águas de maço fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Uma cobra, um pau, João, José, espinho na mão, é um cordil no pé. É um parcel da ponte, um sapo é um marrão, pelo horizonte é uma febre e tensão. São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pá, pedra, caminho Tô sozinho Vida, sorte Sabauíra, sabauíra, sabauíra Sabauíra, sabauíra Sabauíra, 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 sabauíra, sabauíra Sozinho 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 Coeira do Dal Vem mais pra cá, meu amigo Pode escrever pra balançar Não precisa saber o tempo Mas pra esquentar, podes ir na terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Tô no samba da Ribeiro De segunda a sexta-feira inteira Esperando por você Pro som que bode, que bode, que bode, que bode 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.